Olá pessoal, meu nome é Rafael Pinheiro, sou colaborador do programa Alma Solar Noronha, esse projeto que busca através dos esportes no mar levar bastante saúde, disciplina e responsabilidades para as crianças aqui do arquipélago, assim como atuar juntamente com a educação ambiental, levando informação para essas crianças, para os pais das crianças, para que a gente consiga conviver de uma forma bastante harmoniosa com esse ambiente que a gente tem o privilégio de poder desfrutar. Vou estar tentando responder a pergunta de como que a gente pode estar combatendo o lixo marinho aqui em Fernando de Noronha. Então vamos lá, no caso a gente tem duas formas diferentes de falar desses resíduos, sendo o primeiro um resíduo que é gerado das atividades aqui na ilha, então aqueles que são produzidos tanto pelos moradores como pelos frequentadores do arquipélago. Esses resíduos domésticos a gente consegue através de programas que a empresa de coleta seletiva, talvez juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, já desenvolveram atividades para estar nos orientando como que é feita essa separação e quais os dias da semana que a coleta é feita para cada tipo de resíduo diferente. Então o dia da semana é para plásticos e derivados, reciclados, outro dia de semana para orgânicos e assim sucessivamente. Sendo que, no caso, esse resíduo, a gente tem que se preocupar com ele não só no momento que a gente faz a compra do produto e usufrui desse produto e depois descarta de qualquer jeito. A nossa responsabilidade, ela continua no momento do nosso descarte. Se a gente fizer um bom trabalho na separação e no descarte correto, as pessoas que trabalham na usina de tratamento de resíduos sólidos vão ter um trabalho mais agradável também no momento de triar esses resíduos para dar o destino final a ele. Isso é muito importante para a saúde pública também, assim como para a gente manter os ambientes bastante bonitos e sem nenhum tipo de resíduo jogado de forma inadequada ali na praia. Já o lixo marinho, que a gente pode estar chamando de lixo internacional, isso porque é um resíduo que ele pode estar sendo descartado, obviamente, de forma incorreta por embarcações mercantes, seja cruzeiros náuticos ou por barcos de pesca, onde eles fazem o descarte de qualquer jeito lá em alto mar e devido ao padrão de correntezas aqui próximo do arquipélago, acaba carregando esse resíduo até as nossas praias, principalmente do mar de fora, que recebe ali os ventos alíseos e essas correntes que vem lá praticamente da costa da África, lá do outro lado do Atlântico, atravessa em deriva e acaba encostando aqui na praia. Você caminhando, por exemplo, aqui na praia da Atalaia, em poucos minutos você já consegue recolher uma garrafa vindo da Índia, um shampoo de cabelo vindo da China, normalmente esses resíduos eles tiveram resíduos coletados com mais de 60 países diferentes, ou seja, já esse, a responsabilidade que não seria da gente em estar manuseando esses resíduos, acaba se tornando porque está aqui na nossa praia. Então não tem como a gente culpar o vizinho, sendo que no mar não existe fronteiras, né? Então cabe também aos gestores da ilha, assim como a própria comunidade civil, se organizar para que se não existe uma coleta, uma retirada desses resíduos de uma forma regular, para que a gente talvez juntos encontremos uma forma de que a gente semanalmente consiga fazer aí uma coleta um pouco mais eficiente nessas praias, principalmente do mar de fora, onde a gente pode estar ali, como falei, encontrando de tudo. Isso é um problema que os organismos marinhos vão estar enfrentando desde a origem desse lixo até quando ele vem parar ali na praia, por exemplo. No caso, a gente está falando do macro, né? Daquilo que a gente pode enxergar, daquilo que a gente ainda consegue manusear. Mas a gente sabe que hoje os nossos oceanos, eles sofrem bastante aí, principalmente com os micro lixos, que são aquelas partículas menores, seja já de um plástico degradado ou um isopor, que fica quase que a olho nu, para a gente conseguir identificá-los. Então vamos lá, galerinha. Obrigado.